Hoje eu vou na sua casa E os pés no portão Coração está no mal O mundo não está no grão Julinha é fininho Algo de ver o ar Para ver essa saudade Esse amor vai me matar Vou passar de um que voa Querendo morrar no rio A escuridão da noite Vem nos dias de carinho Eu já procurei abrigo Os nomes de toda pessoa Esse não é o caminho E você é uma pessoa Eu já procurei abrigo